E nós começamos o segunda edição fazendo contato com a Dalva Bavaresco, que está na casa da TVE, na Feira do Livro de Porto Alegre. Boa noite, Dalva. As vendas por aí continuam altas, mas a movimentação também foi bastante intensa durante todo o fim de semana. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos aí de casa. Pois é, bastante movimento durante o fim de semana. O tempo ajudou, né? E muita gente passou por aqui. Foram 534 mil pessoas que vieram passear aqui pelos corredores da Feira do Livro de Porto Alegre. Esse movimento foi 50% maior do que o registrado no primeiro fim de semana do evento desse ano. E as vendas também não estão ficando para trás. Elas subiram 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Lembrando que o livro pode ser uma ótima opção para quem está pensando em escolher, já adiantar algum presentinho de Natal. Quem está com o orçamento um pouquinho apertado é que precisa cuidar para não gastar muito, claro, porque tem muita gente já entrando no vermelho, ficando com o nome sujo na praça. É o que aponta uma pesquisa que revela que aumentou em 8,1% o número de pessoas inadimplentes no Estado neste mês de outubro em relação ao mesmo período do ano passado. É o que a gente confere na reportagem. Contas atrasadas e o consumidor vive aquele dilema. O 13º chegando e crescendo também a vontade de renovar a casa. E ainda tem os presentes de Natal. Dá para resistir? De tudo um pouco, né? Tem que economizar, ver as contas e depois ver o que sobra para o presente, né? Porque hoje em dia a crise está complicada. Pesquisa do SPC Brasil aponta crescimento da inadimplência no Estado. E não é só porque o consumidor não está sabendo administrar o orçamento doméstico. Os juros altos no cartão de crédito, no cheque especial e até no crediário próprio das lojas dificultam a quitação dos débitos. Isso faz parte do quê? De um contexto que nós estamos vivendo, de aumento de taxa de juros e efetivamente uma redução da agilidade de empregabilidade no Estado e no Brasil. Mas o credor também tem o seu dilema. Abre ou não diálogo para uma renegociação dentro das possibilidades financeiras do devedor. É, não tem jeito. A estratégia do varejo para que as lojas voltem a ficar cheias de clientes nesta época em que o 13º está chegando aí é contribuir para a saúde financeira dos consumidores. Nesta loja há bons descontos e até parcelamento da dívida dos seus clientes. Nós procuramos abrir justamente essa oportunidade para o cliente para colocar em dias as suas contas, as suas prestações e aí sim fazer com que ele volte, voltar e consumir de novo. Voltar a ter crédito na praça é bom, mas não deixar o consumidor desequilibrar o orçamento pessoal é melhor ainda. É, agora a gente tem que dar uma... controlar, dar uma olhadinha, ver qual é o preço, se está mais baixo, se está um pouquinho mais, né? Tem que dar uma segurada, né? A situação atual, ela está sendo, apesar de lamentável para todos, ela está sendo uma grande escola para esses milhões e milhões de brasileiros que entraram dentro de um universo novo de consumo, mas não sabiam administrar seu dinheiro. E olha, eu falava no início da matéria, quando eu chamei essa reportagem, que os livros podem ser uma boa opção para quem está já adiantando alguns presentes de Natal. Para quem quer gastar pouco, eu vou mostrar algumas opções de saldos que tem aqui na Feira do Livro. Por exemplo, aqui a gente consegue ver uma promoção onde você pode levar para casa 3 livros pelo valor de 10 reais. São livros usados, mas também tem alternativa por esse mesmo preço de livros novos, como é o caso de alguns livros acadêmicos, conversei com algumas pessoas que compraram 3 por 10 reais, todos novinhos. Aqui do outro lado, a gente também pode ver livros infanto-juvenis pelo valor de 5 reais, também livros usados. Mas tem muito livro infantil que sai pelo valor de 1 real. Ou seja, é só pesquisar bastante aqui pela Feira do Livro, que tem opção para todos os bolsos. E eu volto no próximo bloco com mais informações aqui direto da Feira do Livro de Porto Alegre. É com você, Daniel. Ok, obrigado, Dalva. Até daqui a pouquinho. Vou encomendar alguns títulos para você aí depois. Em plena segunda, a Feira do Livro de Porto Alegre não para. Nós voltamos para a Praça da Alfândega, no centro da capital, com a Dalva Bavaresco. Há atrações para todos os gostos por aí, Dalva. Exatamente, Daniel. Aqui pela Feira do Livro de Porto Alegre tem programação para todas as idades. Por exemplo, as atividades incluem bate-papos, tem conversas com escritores, tem contação de história, shows musicais, teatro. Bom, um pouquinho de tudo aí, cinema, para quem quiser curtir também. E uma das atividades mais procuradas aqui na Feira do Livro de Porto Alegre é a sessão de autógrafos. Ela estava lotada nesse fim de semana. O público faz de tudo, inclusive enfrentar aquelas longas filas para conseguir levar para casa o seu autógrafo. Confira na reportagem. Praça de Autógrafos no coração da feira. Espaço que reúne autores consagrados e também novos nomes da literatura. Aqui os flashes não param. E não é para menos. Muitas vezes é a única oportunidade que os leitores têm de conhecer pessoalmente os escritores. Pra mim é importante o contato com o autor, prestigiar o autor. Quando eu estou lendo assim, eu adoro me lembrar das palavras que ele me... As orientações que ele já me deu agora. Para o patrono da Feira do Livro, ter a assinatura com a letra do autor é uma recordação inesquecível. Ele lembra como conseguiu o autógrafo do escritor moçambicano, Mia Couto. Eu queria ter esse autógrafo dele. Aí eu descobri que um amigo meu, que trabalha com arquitetura, enfim, estava viajando para Moçambique para vistoriar obras que estavam trabalhando. Tu procura o Mia Couto para mim lá em Moçambique? E se procura. Ele foi lá no Mia Couto, pegou o autógrafo do outro lado do oceano para Dilã Camaro, botou a Mia Couto. Isso é inestimável. E na Praça de Autógrafos, tem gente estreando com o primeiro livro. É super legal. Primeiro que eu estou participando de uma feira que é nova, é muito conhecida no país inteiro. Eu não sou do estado, então ser tão bem colhida por uma feira tão reconhecida nacionalmente, é uma experiência super bacana. E outros experientes, assinando quatro títulos. A gente escreve para o leitor, né? Então esse contato com ele, essa convivência, além de tudo, é uma forma de reanimar a seguir produzindo livros. E tem casos como o de Alcice Uiche, que mesmo já tendo lançado o livro, fez questão de estar na feira. Esse livro já foi lançado, só em Porto Alegre já foi lançado três vezes. Mas eu sou um apaixonado pela feira. Eu não ia deixar de vir aqui de jeito nenhum, mesmo que fosse para dar dois autógrafos. Luiz Gil lembra que no evento também está a chance para os autores se encontrarem. Muitas sessões, muitos livros, muitos autores, amigos, companheiros aí dessa caminhada. É um momento bem interessante, bem bacana. Entre uma fila e outra, é preciso ter paciência. Mas o esforço é sempre recompensado. Esse contato direto com quem escreve, com quem traz as suas ideias através do livro, é sempre muito importante. E para quem continua aqui pela feira do livro de Porto Alegre, passeando, as bancas ficam abertas até às nove horas da noite. E amanhã tem mais. Elas abrem a partir do meio dia e meia aqui na área geral e na área internacional. E lá na área infantil, aí começa um pouquinho mais cedo. Às nove e meia da manhã. Então, nove e meia da manhã, área infantil, infanto, juvenil. E meio dia e meia, o restante. Quem quiser conferir ainda a programação completa da Feira do Livro, pode acessar o site da feira, que é o feiradolivro-poa.com.br, que deve estar aparecendo aí na sua tela. E nós voltamos amanhã com novas informações da Feira do Livro de Porto Alegre. Voltamos agora aos estúdios com você, Daniel Vasques. Boa noite. Boa noite, Dalvo. Obrigado. Até amanhã. Apoio House On, a Home Store.